Neste Salmo, Davi pede proteção de seus inimigos. Ao fazer sua oração, o salmista descreve aspectos essenciais e característicos de Deus. Deus é compassivo e tem piedade daqueles que passam por tribulações. Além disso, o Senhor é digno de confiança. Podemos entregar a nossa vida a Ele, que estaremos plenamente seguros. O nosso Deus também é bondoso, gracioso, misericordioso. Finalmente, o Senhor cuida daqueles que lhe são fiéis. Eu convido você a viver este dia na certeza de ter um Deus compassivo, confiável e ideal. Querido Pai, este dia é desconhecido para nós, mas queremos vivê-lo na certeza de servirmos a um Deus que cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.